A sexta-feira foi de conscientização no centro de Nanuki. O CREAS, Centro de Referência Especializada de Assistência Social, promoveu uma passeada no centro de Nanuki, no objetivo de estar chamando a atenção da população ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Com essa data, a gente coloca para a sociedade, para mobilizar a sociedade, para que a sociedade tenha responsabilidade, saber que ela é responsável pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. Então é no sentido de mostrar para a sociedade que ela tem um papel fundamental de proteger nossas crianças, de proteger nossos jovens contra o abuso sexual, contra a violência, contra os maus tratos. Então é isso que a gente está aqui na rua hoje fazendo. Escolas, creches, conselho tutelar, órgãos de defesa à criança se uniram no objetivo de estar evitando que novos casos aconteçam na cidade. Como o que aconteceu com a filha de Poliana Araújo Ferreira, que aos sete anos de idade foi abusada pelo primo de 27 anos. Foi uma coisa horrível. Até hoje eu procuro um meio para superar, mas é muito difícil. Eu não desejo para o meu pior inimigo o que eu estou passando e o que a minha filha também está passando, o que a minha família em peso está passando. E assim, quem ama protege, quem protege denuncia. É o que está aqui no meu cartaz. Então, antes de ser mãe, ou pai, ou avô, ou tia, seja amigo das crianças, porque sendo amigo, só assim a gente vai conseguir combater. E aí a gente vai conseguir a confissão das nossas crianças, porque elas são muito intimidadas. O principal em casos como esse é denunciar. Denunciando sempre, ajudando a orientar nossos jovens e nossas crianças, ajudando a proteger eles, se eles estão em um lugar inadequado, se eles estão com uma companhia inadequada, se eles estão com algum comportamento inadequado. De ajudar a orientá-los, de ajudar a criá-los e denunciar, denunciar sempre. A passeata foi encerrada em frente à Prefeitura Municipal de Nanuque, com a recriação para todas as crianças participantes.